Uma última informação aqui no Gazeta Alerta, essa informação agora no início da tarde, o governador Tião Viana recebeu um comunicado do ministro das Minas e Energia que, se não acabar, pelo menos ameniza a questão dos afagões na nossa capital, principalmente mais 30% no abastecimento, na distribuição de energia no estado do Acre. Pelo menos este é o anúncio feito, que duas termoelétricas serão reativadas até que seja construído o novo linhão. É isso mesmo? Então eu vou conversar agora com a Rose Lima, que tem essas informações. É uma boa notícia, porque a população está aí querendo, ansiando realmente, ansiosa realmente, para que isso aconteça. Né, Rose? É com você. Exatamente isso, Glória. Nós temos sofrido bastante aqui no estado do Acre, com as constantes quedas de energia, falta de energia. E na semana passada, o governador do estado esteve em Brasília conversando com o ministro das Minas e Energia, ministro Lobão, acompanhado também do doutor Celso, aqui da Eletroacre. E hoje parece que, enfim, uma boa notícia, não é, governador? O que nós, acrianos, podemos esperar aqui dessa solução que está vindo aí do Ministério? Graças a Deus. O ministro Lobão informou que o governo da presidenta Dilma está investindo em torno de 6 milhões e meio, somado à estação que já tem de 40 megas, para mais 30 megawatts de energia térmica funcionarem no horário de pico, das 8 da manhã às 18 horas e de 18 às 20, 15. Com isso, nós podemos ter uma grande redução dessas crises de energia, dessas crises de apagão, que tanto problema tem causado à população. Eu estou na maior esperança que agora nós vamos reduzir em bem mais de 90% essa crise que temos vivido nos últimos meses. E isso vai começar a partir de hoje mesmo, né? A partir de hoje à tarde já começa o funcionamento das duas novas unidades. O senhor estava explicando para toda a imprensa que está aqui no local, inclusive o pessoal ainda permanece aqui, o senhor estava explicando que a partir de 30 minutos é que serão acionadas essas duas térmicas para abastecer, para garantir o abastecimento de energia elétrica. Não. Não. Não, não é isso. As térmicas entram de 8 às 18 e uma delas desativa de 18 às 20 e independente se cai ou não o sistema. Ela está funcionando continuamente. Aqui tem que nós conseguimos colocar de 40 megas, que está na BR, aquela que só pode ser acionada depois de 30 minutos de queda. Mas essas duas de 30 megas vão entrar permanentemente no horário de pico, que é de 8 da manhã às 18 horas, indo até às 20 com 15 megas a mais para reduzir a oscilação. Isso com certeza vai segurar aí esse abastecimento de energia até que enfim saia o linhão que o senhor falou, que o Ibama inclusive já liberou. Isso. Segundo o linhão, está autorizado pelo Ibama. Agora nós esperamos que nos próximos meses ele seja concluído e a população saia desse sofrimento de queima de ventilador, de televisão, de ar-condicionado, de geladeira, que tanto prejuízo trouxe e essa luta está coletiva e graças a Deus, com o apoio da população nós estamos superando e com o apoio do governo federal. Obrigada, governador. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto